olá olá gente aqui é a Kel e está começando mais um vídeo, já se inscreve no canal, já deixa o like porque eu já toco pra vocês depois de longos três meses, até que não foi tão longo, até que passou rápido, acho que é porque eu estava distraída com o Classroom eu trago aqui pra vocês o episódio 1 da segunda parte da primeira temporada de Spy Family, então vamos começar o react! como sempre vai começar com um resuminho que a gente ama, pode encomendar pessoas mas eu aceito, porque é Spy Family mas faz sentido ter esse resuminho pra refrescar a mente das pessoas, então não tem problema, até porque eu não ligo é mesmo lá, né, ganhou uma estrela abertura gente, eu já vi a abertura, tá? então não vai ter nem como eu reagir aqui pra vocês sim, hoje saiu o vídeo de Boku no Hero e o react de Boku no Hero da primeira temporada da sexta temporada ui, os cachorrinho isso é o react da Open também ó, achei que era o o Lloyd gente, relevem o passarinho, ele tinha parado com isso, ele voltou nossa, a animação tá linda, gente tá bonita a animação nossa animação tá muito fluida o que será que vai acontecer? eu não vou dar espalha pra ninguém, porque pra quem não sabe, né, quem tá chegando no canal agora, eu leio o mangá de Spy Family, tá gente? mas eu já esqueci muita coisa eles vão adotar um cachorrinho quem será? quem será? pet shop oh meu Deus eita, não dá é, mas, pra uma criancinha? ai meu Deus meu Deus, os cachorros fazendo um ai meu Deus olha pra isso olha pra isso ai, ela ajudando é genial oh meu Deus mãe, julho que você vai limpar a mesa quando eu tô gravando, mãe eita, vou atacar o cara ah, a gente ia com o pé, a gente sabe ah, filho é mesmo, esse tempo é antigo, né acho que não tinha tantos olha o chefe dele ai, me tira ah, me tira olha que filho da mãe beita, pega beita, pega idiota, mano nossa é eu achei que confessou na hora eu acho que não era o cara mesmo acho que era alguém disfarçado, será? olha olha lá, viu sabia peraí ah, óbvio ai, que maldade, gente já tá começando bem com esse arco, hein eita, pega ah, roubando oh oh Mano, o cachorro bom! Mano, que relaxo! Mano, que fofo! Ai, como é bom eu esquecer as coisas! Mano, o cachorro salvou a vida! Mano, o cachorro está aí! É isso aí. Oh, meu Deus! Ela conhece as raças! Primeiro olhar. Ah! O que será que é isso, hein? Bate essas teorias aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam. O que é isso? Ai, meu Deus! Eu não acredito que ele está fazendo isso. Meu Deus! Olha o passarinho! Olha pra isso! Se afastando da mãe. Olha, olha! O que é o maior? Awww. Então, eu salto a eles. Se esconde, se esconde, se esconde Ah, achei que tava chegando alguém Ah, eles querem começar uma guerra Ah, eles são do país Ai, meu Deus Meu Deus, uma criancinha Eita, pegou a olhar atrás Foge, corre, corre, Ania Credo Ai, não Solta, solta, solta como ousa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou chorar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Todo mundo distraído Que pânico que ia ficar Ela tá desesperada Ai, meu Deus O que é isso? Oh, meu Deus Tadinho, meu Deus Banheiro, meu Deus Banheiro, meu Deus Banheiro, meu Deus Oh, eles são cães inteligentes Animais, na verdade Tanto faz Olha, ele sabe já Oh, meu Deus Maldade Ele pode falar com ela Foge Oh, meu Deus Foge Oh Eu me vejo por chão Tchau Idiota Oh, meu Deus Será? Será? O que vocês acham? Vocês acham que ele tem poder ou não Achou Gente Gente, é uma criança Nossa Mano Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ela tá falando sério Ela tá falando sério Eu não Eu não sei se não Eu não sei se não Não sei se não Não tem poder ou não É uma criança não, chame sua mãe e seu pai, pelo menos que seu pai já tá resolvendo oh meu deus valeu, papapá trabalho ai ai que dó o maior não viu, cadê ela? quicou igual uma bola acabou gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado lembrando que hoje, se tudo der certo, eu não tô muito bem eu tive uma crise de ansiedade agora há pouco, bem forte, eu quase não ia gravar a Riete mas eu melhorei então, eu melhorei um pouco né, eu gravei então pode voltar, então não tenho certeza se vai ter live, mas provavelmente vai ter sim no canal de lives, que aqui eu não tô podendo fazer live, ele vai aparecer aqui no final pra vocês e eu quero que vocês me contem aqui no comentário o que vocês acharam desse episódio eu gostei muito, é óbvio que eu gostei, a animação tá linda, sabe a história tá incrível, e ai, será que esse cachorrinho vem o mesmo futuro? o que que vai acontecer com a Yor agora? o que que vocês acham que vai acontecer? e até o próximo vídeo